A Fórmula Futuro chega neste fim de semana a metade de sua segunda temporada. Na quinta e sexta corridas do ano, os pilotos encaram o Autódromo de Londrina, no norte do Paraná, uma pista com características bem diferentes das duas primeiras do calendário. Veja o que os pilotos Luir Miranda e Joilton Pavlach têm a dizer sobre ela. É uma pista bem técnica, as curvas de lá são totalmente diferentes uma da outra, S descendo, curva subindo, curva plana, curva de alta, curva de baixa. Então tudo isso vai surgir uma expectativa muito maior para essa etapa. Eu estou confiante, eu tive treinos em Londrina com o meu carro de fórmula de treino durante esse começo de ano. Então claro, a expectativa é boa, pretendo continuar minha preparação para lá, como venho me preparando em todas as etapas. E espero que eu tenha bons resultados para continuar na briga pelo título. Esse ano está sendo um ano importante para mim, então com certeza brigar até o fim do campeonato é importante. Que a gente seja uma etapa decisiva, porque a gente vai ver quem é quem mesmo no campeonato, até pelo fato de estar na metade. E acho que quem estiver na frente lá brigando pela liderança, acho que já pode se levar em conta que é um dos favoritos ao título. Londrina é uma pista bem técnica pelas diversidades que existem. E eu gosto de pistas assim, de pistas que são diferentes, que exigem mais trabalho ao piloto. Então eu gosto desse desafio que algumas pistas passam para nós. Então acredito que eu vou me sair bem, até porque eu gosto dela. É uma pista que eu me familiarizo bastante. Já busquei no simulador lá, já achei a pista de Londrina, às vezes eu dou uns treinos nela. E parece uma pista bem legal, de curvas de alta e baixa, mas prevalece de alta. E eu adoro a pista de alta, acho que vou me adaptar bem. Acredito que Londrina, sendo a metade do campeonato, vai começar a mostrar a cara dos verdadeiros favoritos para o título. Então, sem dúvida, a atenção com algum erro ou com alguma vantagem que eu possa ter em Londrina, vai ser muito bem olhada para que eu saia na vantagem em relação a isso. Tem sido muito bom, a gente chegou a liderar o campeonato junto com o outro piloto. E a gente não esperava esse resultado tão bom, mas sim andar na frente, nunca andar atrás. Mas está sendo acima do esperado, está sendo muito bom. Com certeza, um pódio anima qualquer um, mostra que mesmo com dificuldades, com tudo que eu passei essa semana em Interlagos, eu consegui voltar ao pódio, consequentemente a briga pelo título, e mais uma vez confirma que o campeonato vai ser disputado até o fim, ao fim dele mesmo, no Veloparque, mas vai começar a partir de Londrina. Então, cada vez mais vai afunilando os pilotos que vão brigar pelo título, e agora depois desse pódio eu estou dentro com certeza.